Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no quintal de casa hoje para mostrar um novo projeto que a gente vai iniciar aqui em casa hoje, né? Como vocês podem ver, eu comprei uma caixa d'água de mil litros e hoje imagino que vocês já sabem o que é. É uma piscina de caixa d'água. Já fiz as marcações aqui, ficou com 3 metros e 20 de comprimento e 2 metros e 80 de largura. Aqui já fiz a marcação também, onde que a gente vai fazer o furo para encaixar a caixa d'água. E a gente vai fazer umas paredes aqui para aumentar o tamanho da piscina, né? Para ficar um pouquinho mais alta. E aí essa caixa d'água de mil litros, ela tem o diâmetro de 1,52 metros. Então vai ficar um tamanho bacana aqui, vai ficar um tamanho que dá aí para uns 3 adultos entrar tranquilamente. Eu fiz as marcações e o próximo passo vai ser eu fazer o furo aqui na frente, aqui nesse centro onde eu já marquei, e para a gente encaixar a caixa d'água. Aí depois a gente levanta as paredezinhas aqui e faz a impermeabilização, tudo direitinho. A gente já pesquisou certinho como é que faz e aí agora é só o andamento para essa obra aqui. Eu peço para vocês que vai me acompanhando aí, todo dia a gente vai postar atualização, né? Como tá indo a obra aqui. E um detalhe muito importante, nós mesmos que vamos fazer, eu e a Aline, né? A gente não é pedreiro, vamos dizer assim, a gente é marceneiro, mas a gente é muito curioso e a gente se atreve a fazer as coisas aí. No máximo que a gente faz é pesquisa aí no YouTube ou pergunta para alguém, mas a mão na obra mesmo, quem vai fazer é a gente. Então, já deixa aí o like, se inscreve no canal e acompanha a gente aí até o final, que no final vou mostrar pronto. Além disso, vou mostrar os custos que a gente teve aí com essa obra, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!